O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a reclamação não é a via processual adequada para questionar a não aplicação de um recurso repetitivo. A reclamação com pedido de eliminar foi formulada por uma aposentada contra determinada instituição financeira por conta de empréstimos consignados que não teriam o consentimento dela. A reclamante alegou que o Tribunal de Justiça do Ceará não teria aplicado a tese do repetitivo tema 1061, segundo a qual cabe à instituição financeira o ônus da prova na hipótese do consumidor impugnar a autenticidade de uma assinatura em contrato bancário. No STJ, o ministro Humberto Martins destacou que é firme o entendimento de que a reclamação não se presta para determinar que os julgadores da instância ordinária observem a jurisprudência do STJ, mesmo que firmada em sede de recurso repetitivo. Com esse entendimento, o ministro indeferiu liminarmente a reclamação da aposentada.